Vamos lá? Vou ler para vocês uma fábula do livro Fábulas de Exopo, escritas pelo Exopo, que foi um escravo que, para ensinar a ler e escrever os filhos de seu dono, ensinava também as fábulas, que são geralmente histórias curtas, em que os animais são os personagens principais e eles falam. Geralmente, também as fábulas nos dão lições. Então, pela ilustração da fábula, já dá para ver quem são os personagens e a maioria das fábulas tem como título os próprios personagens. Vamos lá? Aqui está o início. Fábula 2, O Lobo e o Cordeiro. Estava um lobo a beber água no ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi ter com ele e de má cara, arreganhando os dentes. Como tens a ousadia de turvar a água onde estou a beber? Respondeu o cordeiro humildemente. Eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Ainda respondes, insolente, retorquiu o lobo, cada vez mais colérico. Já há seis meses o teu pai me fez o mesmo, respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor, eu ainda não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragaste todo o pasto, só um minutinho, do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo o degolou e comeu. E aí vem aqui a moral da história. Claramente se mostra nesta fábula que nenhuma justiça nem razões valem ao inocente para o livrarem das mãos de um inimigo poderoso e desalmado. Há poucas cidades ou vilas onde não haja estes lobos que sem causa nem razão matam o pobre e lhe chupam o sangue, apenas por ódio ou má inclinação.